Oi gente, mais um ponto turístico aqui em Iariponã, Mato Grosso, a pedra, a casa de pedra. Essa construção foi os índios que construíram. Eu estou aqui com o pastor Sirineu, ele não sabe qual foi a entnia certa da indígena que construiu, mas eu vou te aproximar e mostrar para vocês o espetáculo. Gente, olha aqui só. As entradas. É, as entradas. Tem muitos anos, né pastor? A faixa de 100 anos que foi construída. É, há mais de 100 anos atrás. Casa de pedra dos índios. Gente, olha que estrutura, gente. Dá quase um metro de largura. Olha, sim, as paredes dá quase um metro de altura. Onde eu vi isso, pastor? Foi em Vila Bela, Mato Grosso. Olha lá a largura da paredes. Sim, foi em Vila Bela que eu vi uma construção dessa. Só que lá foi os escravos que fizeram. Que foi os índios. Gente, que espetáculo. Aí tem um lugarzinho de sentar. Olha só, aqui tem o lugar de sentar. Envolado. Isso. Gente, olha que espetáculo. Olha só, vocês precisam... Divisora dentro. Divisora dentro, né? São quatro cômodos. Gente, olha, quatro cômodos. Gente, olha que espetáculo. Olha que espetáculo, gente. Como que os índios conseguem... Olha, gente, um metro. Isso. Você vai ficar ali? Gente, olha só. Pastor Cirimeu. Que espetáculo é esse? Gente, aqui é a casa da pedra. Os índios que construíram. Gente do céu, que espetáculo. Nasceram árvores. Tem mais de cem anos, pastor, porque olha a árvore que nasceu. É. Olha a gostura da árvore que nasceu, gente. Olha só. Isso é construção dos índios. Um espetáculo. Pedras. Pedras. Pedras e cimento. Rapaz, os índios são muito criativos. A gente vai mais... Vou fazer mais uma reportagem para vocês. Vocês viram, olha só. A parede, gente, olha. Um, dois, três, quatro. Um metro. Gente, um metro, porque meu palmo é 22 centímetros. Um metro de largura, gente. As paredes. As paredes. Olha só que estrutura. É, vocês precisam ver. Aqui é o ponto turístico aqui de Ariponã, Mato Grosso. Olha só, outro cômodo aqui. Gente do céu. Tem árvore aqui, olha. Olha a gostura das árvores, pastora. É. A árvore é muito grande aqui. As pessoas... Olha só. Tem três árvores aqui. Não, vou filmar essa árvore para vocês verem, gente. Olha só. A grossura da árvore. A grossura da árvore que está... Que é aqui dentro desse quarto. Tem quatro cômodos. Olha só. Olha. Gente, é um espetáculo. É um espetáculo. Que espetáculo. A Casa da Pedras. Aonde os índios fizeram. É muito top, gente. Estou aqui com o pastor Sirneu. Olha só. Muito top, gente. Olha como que está aqui. Ao redor. É muito espetacular, gente. Olha a coluna. Vou mostrar para vocês. A coluna. Olha a grossura da coluna, gente. É isso aí. Ponto turístico aqui. Niariponã, Mato Grosso. O pastor vai continuar filmando ali do outro lado para vocês verem. Para eu te encerrar a nossa filmagem. Vem comigo, gente. Mostrar para vocês. Olha só. Árvore em cima. Seis metros de altura. Seis metros de altura. É um espetáculo. É um espetáculo. Então, você que de Rondônia ou de outros estados, que sempre eu fui, vocês que não conhecem, Ariponã, Mato Grosso, além da belíssima Cachoeira, que é um espetáculo. E aqui também vocês conhecem também a casa de pedra construída pelos índios. Há mais de cem anos atrás. Por quê? Olha o solo das árvores dentro, igual vocês podem conferir. Deus abençoe. Inscreve-se no meu canal. Olha só. Deixe o seu like. Deus abençoe. Oh, glória.